Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui, o vídeo de hoje eu vou mostrar umas coisinhas que já chegaram aqui em casa dos móveis aí que eu tô comprando, que eu tô ganhando, pra quem não sabe, eu mudei, mudei de estado, mudei de casa, mudei de cidade eu estava morando em Joinville, Santa Catarina, e agora estou aqui no Paraná, onde é a minha terra natal e agora faz dois meses que eu tô aqui e só agora eu consegui alugar aqui meu apartamento e tô mostrando pra vocês tudo o que tá acontecendo, então hoje vou mostrar essas coisas que já chegaram e já te peço pra, se você não é inscrito, você se inscrever no canal, você me ajudar aí a chegar a esses mil inscritos me ajudar aí a atingir essa marca aí que o YouTube pede Vou começar mostrando aqui então, aqui pelo quarto, que a gente já tá aqui, que é a cama, essa cama eu comprei e ela já chegou ali ó, já tem donos da cama, já tem, a cama já tem dono, mas enfim, vou virar a câmera pra mostrar melhor pra vocês Então, essa foi a cama que eu escolhi, ela tem essa malha aqui, muito bonita, essa estampa, né, de malha e esse bordado também a costura dela é bem bonita, e aí aqui ela é mais alta, o box dela, ela é mais alta do que o normal A cama normal deve ter uns 30, ela deve ter uns 45 Aqui o box é em suede Eu sempre procuro que seja suede, porque os gatos, o suede eles não conseguem arranhar, eles não conseguem fincar as unhas E aí ela tem esse bordadinho aqui também, bem discreto, são duas bases, no marrom suede, então Bem bonitinha, né, box é box, ela tá com pelinho aqui, mas é porque eu não limpei ainda E aí aqui o colchão, o colchão é esse, né, e aí aqui ele vai ter dois pilos, um embaixo e outro aqui em cima, olha, é um pilo bem bom Que aí eu posso usar ela dos dois lados, eu posso virar ela, ele que recomendou a cada 30 dias virar, mas eu acho que não preciso Pode ser mais tempo, cada uns 3 meses, dá pra você virar ela pra você ir usando dos dois lados e tendo mais conforto Então, essa é a cama, muito legal, olha, aqui, ó, tá vendo? Ele é bem grosso esse Ele é uma camada a mais de espuma e eu acho que ele tem um visco também Aí, ó, o debrum dela é bem bonito, bem, assim, bem costuradinho, bem feitinho, não é torto Olha, ela é bem bonita, bem bonita mesmo Ela é dessa marca aqui, Pro Relax Bali Molas Ensacadas E elas são molas individuais, não é aquele colchão inteiro de mola Não, cada mola é uma separadamente, o que torna o colchão bem melhor, né? Então, ó, bem bonito É um 5.8 E aí eu ganhei de brinde esses dois travesseiros Malha com fibra siliconada Eles são bem bons, eu gosto do travesseiro, assim E eu tava realmente precisando, meus travesseiros já estavam bem velhos Então eu ganhei dois novinhos agora Então eu ganhei de brinde, meus travesseiros já estão bem bonita E aí Deixa eu explicar porque a cama tá assim sem fogo. Ele pediu pra deixar a cama umas duas horas assim sem colocar forro, mas pra tirar o cheiro do anti-acro e do anti-startor. Realmente ela tá com um cheirinho bem ruim assim de produto assim, de algum produto do tecido, não sei. E daí ele pediu pra deixar assim, deixar a janela aberta. Eu deixei um tempo a janela aberta, mas os gatos não deixam. Então eu vou ligar o ar-condicionado, vou deixá-la aqui assim sem forro, um pouco com o ar-condicionado. Pra ver se o ar ajuda a tirar. Sono, galera. E aí, vocês gostaram da minha cama nova? Curtiram? É bonita, né? Eu achei ela uma cama muito, muito bonita. Mostrando o sovaco no vídeo. Agora eu vou mostrar pra vocês outra coisa que chegou, que eu tô bem feliz, que era uma coisa que eu precisava muito. E na verdade eu ganhei. Ganhei da minha mãe. E aí eu vou mostrar pra vocês. Aqui está essa lindeza. Que é a minha geladeira novinha. Eu queria ter mostrado pra vocês quando eu liguei ela, tirei todos os papelzinhos. Só que o cara me entregou, eu tava no horário de eu ir trabalhar. E como ele pediu eu esperar uma hora pra ligar ela, eu tive que trabalhar. E quando eu voltei eu precisava ligar, porque eu precisava gelar pelo menos uma água pra mim tomar. E aí eu acabei, já tava tarde. E eu precisava também pôr ela pra funcionar, né? E aí eu acabei fazendo isso. Mas eu usei ela bem pouco. Eu quero, assim, pedir humildemente, assim, que vocês não se assustem com tanta coisa que vai ter dentro da minha geladeira. Que não levem a mal, tá? Então, começando aqui por fora. Ela é uma consom. Ela é dividida, né? Refrigerador e geladeira. Eu queria uma, sim. A minha última geladeira era uma geladeira bem pequenininha e ela era inteira. Eu não gostava do freezer junto com as coisas, porque se dava algum cheiro, passava pra tudo. Então, eu queria uma, sim, separadamente. E aí a gente acabou escolhendo por essa. Minha mãe que escolheu, mas me mandou foto pedindo também minha opinião. E aí a gente optou por essa. Eu não podia ser muito grande por causa do espaço aqui. Mas, mesmo assim, poderia até ser um pouquinho maior. Que aí eu acho que ia encaixar direitinho. Mas, assim, tá perfeito. Então, vamos lá. E aí a cor branca, por conta disso, é um pouco mais em conta do que as, né? E porque eu acho bonito também. Eu gosto do branco. Então, aqui é o refrigerador dela. Não comprei nada, ainda não coloquei nada. Essa forminha de gelo veio junto com ela. De brinde. Então, olha, bem novinha. Gente, que sensação boa ter uma coisa nova, limpinha, assim. Então, aqui é o freezer dela, o congelador. Ela se gela super bem. Aqui na porta tem esse dispenser, bem pequenininho. Mas, é um dispenser. E aí, aqui, como eu disse, tem muita coisa dentro dela. Isso aqui é umas coisinhas que eu comprei ontem. Porque não podia, né? Ficar sem nada pra comer. Mas, não fiz supermercado ainda. Porque eu não tenho panela, não tenho nada. Então, eu não posso comprar nada que precise fazer. Então, eu comprei só umas coisinhas, assim, pra comer. Aí, aqui, então, ela é assim, normal. Isso aqui eu posso ferguer, posso baixar. Tem três grades aqui, né? A bacia dela, ó. É uma bacia bem grande. Mas, o importante é ser novinha. Não ser usada. Olha a diferença. Olha, tudo branquinho. Aí, aqui tem um dispenser, né? Esses negocinhos dos ovos também veio. Aqui um... São três dispensers, então. Aqui, esse aqui parece ser um pouco maior. Não, são o mesmo tamanho. E ela é assim por dentro. Mas, dá pra... Nossa, pra mim, eu posso pôr muita coisa aqui dentro. Pelo tanto de coisa que eu consumo, ela é perfeita. Tchau. 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 Aqui eu já lavei várias loucinhas, ó, copos, xícaras. Meus copos da tapoer já lavei várias coisinhas pra deixar aqui, é pra deixar aqui não, pra já deixar limpo e depois guardar. E tô tomando aqui uma aguinha, dois meses sem usar meus copos. Não tem coisa melhor que você usar as tuas próprias coisas, sabe? Tipo assim, usar as tuas coisinhas, o que você gosta, o que você quer. Então comenta aí o que você achou aí na minha geladeira nova. Eu tinha como objetivo não comprar a geladeira usada, porque sempre vem cardida, enfim, vem faltando peça. Eu não queria a geladeira usada, eu queria uma geladeira nova e acabei ganhando, então, uma novinha em folha, olha só. Que coisinha mais linda e ela combinou perfeitamente ali com o resto do azul da cozinha. Eu tô adorando esse fundo aqui, ó, pra gravar. E então, assim que for acontecendo mais coisas, eu vou mostrando pra vocês. Meu cunhado vai passar aqui hoje, eu pedi pra ele trazer a furadeira, acho que ele já vai pôr a TV na parede pra mim. Aí se ele conseguir fazer isso, eu volto aqui nesse vídeo ainda, pra mostrar pra vocês como ficou a TV, que aí já é mais uma coisa que tá organizada. Segunda-feira pela manhã os caras vêm em sala à internet, aí sim fica tudo perfeito. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. E fique aí comigo para acompanhar os outros vídeos que vão vir por aí e o que tá acontecendo aqui nessa nova fase da nossa vida, né? Minha e do João e até o próximo vídeo.